Uma das principais causas de acidentes com bebês e crianças é o engasgo. Ele pode ocorrer com recém-nascidos que sufocam com leite, até crianças mais crescidas que costumam colocar objetos pequenos na boca. Para minimizar estas ocorrências e tranquilizar pais e responsáveis, a Comissão de Finanças e Tributação aprovou a obrigatoriedade do oferecimento de treinamento de primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpos estranhos e prevenção de morte súbita. As orientações deverão ser oferecidas antes da alta do bebê, de forma individual ou em grupo. A autora da proposta, a deputada Marlene Fengler, falou que o projeto surgiu depois de uma experiência pessoal. O projeto de lei foi construído em cima da minha própria realidade que eu vivi. Quando eu tive meu filho, nos primeiros dias, ele se engasgou. E aí, na hora, por mais que as pessoas falem o que a gente faz, mas a gente fica apavorado. E eu não tinha nenhum tipo de formação, e aí eu comecei a pensar que isso poderia ser uma coisa oferecida pelos hospitais, pelas maternidades, às mães, especialmente as mães de primeira viagem. E eu busquei um auxílio depois e isso me deu uma segurança. A proposta segue agora para as comissões de economia e saúde.